Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Cruchir. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caixa de peças começada pra finalizar nesse mês de março, tá? Eu quero eliminar as coisas que estão nessa caixa nesse mês de março, então eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu tenho, ó. Esses de cima vocês já percebem que foi os que eu já adiantei, tá? Essas bases aqui de jogo de banheiro espiral estavam aqui dentro e aí eu já adiantei, mas vou mostrar tudo pra vocês porque foram as coisas que estavam aqui dentro e o que eu preciso estar fazendo, tá bom? Ela fica aqui em cima da minha máquina, gente, essa caixa, ela fica aqui nesse cantinho em cima da máquina de costura. Aí agora eu vou botar ali na mesa pra eu mostrar certinho pra vocês o que é que tem, tá? Eu não vou aparecer aqui nesse vídeo agora, gente, porque eu acabei de acordar, quer dizer, tem uns 20 minutos que eu acordei. É 5h20 agora da manhã, aí já fiz um cafezinho ali, aí tô fazendo arroz pra deixar pronto pro almoço e pra eu levar pra loja. E agora eu vim mostrar pra vocês aqui essa caixinha que eu prometi gravar um vídeo pra vocês mostrando, né, o que é que eu tinha pra poder finalizar esse mês. Então deixa eu levar lá pra mesa que eu vou mostrar tudo pra vocês. Já coloquei aqui na minha mesa e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui. Esses daqui vocês já sabem o que é, já viram. São... ignorem a imagem, gente, acho que é porque ainda tá escuro aqui, tô só com a luz da sala aqui acesa porque ainda tá escuro lá fora. Ó, esse jogo de banheiro, já tava adiantado aqui, aí eu fiz a base dele toda, falta fazer o bico. Aí tem aqui um jogo de banheiro espiral que eu preciso fazer 5, né? Eu anotei lá que eu preciso fazer 5 jogos. Então aqui eu tenho esse azul, vou colocar pra cá, ó, deixa eu afastar essa caixa. Tem um jogo azul, tenho esse jogo aqui pink, tá? Ai, peraí, deixa eu desdobrar aqui, gente. Assim, ó, tem um jogo pink, 3 peças também. Aí já vai pra 2, né? 2 jogos espiral e o laranja que eu tenho. Aí, gente, eu preciso fazer 5, então eu fiz aqui, ó, mais 2 bases pretas. Esse preto eu vou tá fazendo com outra cor, tá? Fiz 2 bases pra jogo de banheiro preto, no caso. Ó, aqui tem 3 pra um jogo e 3 pra outro jogo, tá vendo? Aí já aqui já tem 5 jogos de banheiro espiral que eu preciso terminar essa semana ainda. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando pra vocês, então eu quero adiantar pro final de semana. Eu tenho aqui também, gente, esse tapete. Que ele é o tapete aline, tá? Eu queria fazer um jogo de banheiro, mas talvez não dê tempo. Então, vou finalizar só o tapete, tá? Por enquanto. Vou finalizar o tapete. Ó, que já tá aqui dentro faz muito tempo. Só falta aqui agora o ponto... Aquele ponto puff, né? E colocar o bico. Então, eu tenho esse tapete aqui que não tá anotado. Aí eu vou anotar ele, então eu vou deixar separado aqui. Esse aqui não tá anotado. Eu tenho aqui, gente, esses inícios aqui de mega rosa, de mega flor, tá? Na verdade é mega flor. E eu anotei ele que eu preciso fazer 5 jogos de banheiro mega flor. Então, pra cada jogo eu preciso de 4 desses, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho um jogo. Tá? Eu tenho um jogo aqui de mega flor. Aí, aqui eu já tenho um já com folha, ó. Então, eu tenho aqui 2, 3, 4. Já tenho aqui iniciado já com a folha. Ó, aqui dá mais um jogo, né? Mais um jogo. Então, eu tenho 2 jogos. Preciso de mais 3. Esse vem pra cá. Esse que precisa fazer ainda. Vou deixar aqui. Aí, aqui eu tenho mais 1, ó, 2, 3. Então, eu preciso completar aqui mais um jogo, né? Pra completar 3 e fazer mais 2 miolos pra completar 5, né? Mais 2 assim. Mas eu preciso fazer no total mais 9 desse aqui, ó. Preciso fazer mais 9 desse aqui pra completar 5 jogos de banheiro, tá? Preciso fazer mais 9. Então, não é tudo que tá iniciado aqui. Mas como eu anotei ele que eu preciso fazer, então eu vou ter que fazer. Tenho essa base aqui pra... Pra suplar, tá? Pra americano. Esse aqui é o magnífico, tá? Eu só tenho ele. Então, eu precisaria terminar, né? Olha o jogo. Esse aqui não tá anotado. Vou botar pra cá. Eu tenho essa capa de água. Eu comecei ela e não terminei. Cortei o barbante pra poder tá fazendo a base aí de... O jogo de cozinha. Mas tem uma sobra ali que dá pra terminar. Então, eu vou terminar essa capa de água. Tenho essa capa de descarga de corujinha. Que eu vendi o jogo. E ficou a... A capa, né? Pra poder eu fazer o jogo novamente. Vou ter que fazer o joguinho de banheiro coruja nessa cor. Pelo menos... Lá eu preciso fazer 5, né? Então, eu preciso fazer 5 jogos de banheiro coruja, gente. E é isso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho esse... Porta pano de prato, gente. Que é de coruja também. Eu comecei e não finalizei. Isso aqui tava nas coisas que foi com a minha amiga, tá? Que a minha amiga me devolveu. Então, eu preciso finalizar esse porta pano de prato de coruja. Que tava aqui. Preciso finalizar ele. Comecei a fazer essa chuchinha também, gente. De cabelo, ó. Comecei a fazer ela e não finalizei. Aí eu vou ver se eu finalizo ela e faço mais algumas, tá? Senão, eu vou finalizar só essa aqui mesmo. Porque se não a linha acaba... Eu até já cortei aqui da ponta. Tá sem o cone, tá vendo? Se não a linha acaba e eu não finalizo. Então, eu vou finalizar ela também. Precisa anotar no caderno. Tenho esse jogo de banheiro aqui. Que é aquele jogo de banheiro que vai o lacinho. Não sei o nome, gente. Eu esqueci o nome. Eu acho que aqui eu tenho dois jogos de banheiro. Ó. Aqui tem um. Ele vem pra cá. Aqui vem mais... Mais um. Então, são dois jogos de banheiro desse que eu não sei o nome. Preciso ver. É... Tem essa bolsinha aqui que faz tempo que eu comecei, gente. Ela é assim, ó. Eu quase que não tenho mais desse fio. E não terminei a bolsa. Então, eu preciso terminar ela antes que termine esse fio aqui, gente. Tá? Só tem um restinho ali. Aí tem um outro aqui que já tá finalizada. Esse aqui foi uma moça que encomendou faz um tempo já. Depois ela não gostou. Queria de outro jeito. Também despachei ela que não ia fazer mais. Mas as coisas já tá tudo aqui, ó. A alça, tá vendo? Tá certo. Já tá aqui dentro também, ó. Tá tudo aqui dentro. Ela só falta, gente, eu comprar uns acessórios pra colocar nela. Então, eu vou ver se eu pego... É... Um mosquetão, essas coisas. É argola aqui pra poder colocar, né? Mas ela já tá pronta. Praticamente. Só falta montar. Aí aqui, gente. Eu tenho florzinhas, ó. Que é pra aquele jogo de banheiro da Isabela Fernanda. Um jogo de banheiro vende rápido. Algumas coisas assim. De... Ó. Tá vendo? Já tenho alguns aqui. Que eu preciso ver o que é que eu vou fazer. Coisas de square. Os square não tem muita pressa pra terminar, não, gente. O que eu preciso terminar é as peças que estão adiantadas. Mas só que eu deixo eles aqui dentro, né? Pra quando eu precisar, já tá aqui. Então, eu tenho esse monte de florzinha aqui. Pra poder adiantar algumas peças. Tem o mais florzinha catavento, gente. Aqui, ó. Um monte de florzinha catavento. Eu preciso adiantar elas pra poder... Fazer alguma coisa. Né? Também. Aí... Tá aqui, gente. Eu vou ver o que é que eu vou fazer. Aqui tem mais square. Que não deu pra fazer nem tapete, nem jogo de banheiro. Né? Ficou tipo um, dois aqui só. Então, tá aqui separado. Aqui eu tenho mais square, gente. Que eu fiz, ó. Pra adiantar. Aqui tem jogo de cozinha. E jogo de banheiro, já. Mas tá separado. Tem laranja. Tem um caravela. Esse amarelo que só tem dois, parece. Nem lembra o que eu ia fazer com ele. Tem azul. Tá? Aqui são... É... Esquerrezinho que eu vou usar. Pra fazer algumas peças. Aqui eu tenho umas... Sainha de crochê. Olha só. Eu preciso fazer mais. Nessa cor. E com essa linha. Porque eu quero fazer um jogo de cozinha. Aqui eu tenho duas. Três. Quatro sainha. Não dá pra fazer o que eu quero ainda. Então, eu preciso adiantar elas. Terminar. Pra poder estar fazendo esse jogo de cozinha aqui, ó. Que vai ser pintado. Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Já tá cheio de bagaça aqui. Na caixa. Aqui, eu tenho aqui, gente. Dois metros de Oxford. Pra poder estar fazendo um jogo de cozinha. Pintado de boneca, tá? Já faz uns dias que eu comprei esse tecido. Ou seja, meu dinheiro tá aqui parado, né? Comprei o tecido. O tecido tá aqui parado. E eu não gosto de comprar tecido. Deixar parado. Porque vai sujando, né? Eu tenho também aqui, gente. Esse... Os dois panos de prato. Que eu comprei ele. Aqui na loja do tecido. Aí, eu cortei. Separei, tá vendo? Eu separei eles. Era um saco só. Na verdade, eu não separei ainda, gente. Ele tá fechado. Eu achei que eu já tinha separado. Mas ele ainda tá fechado. Eu preciso desmanchar essa costura. E fazer dois panos de prato com ele, tá? Aí, eu vou pintar. Arrumar. E levar lá pra loja também. Então, eu vou anotar aqui no meu caderninho. O que eu preciso fazer esse mês. Pra poder eliminar essa caixa de coisa aqui, tá bom? Então, eu vou anotar aqui. E já mostro pra vocês. Olha só, gente. Já anotei aqui. Tudo que precisa fazer. Que tá nessa caixa aqui. Que eu preciso fazer. Pra poder eliminar, tá? Aqui em cima, vocês já viram que eu anotei aqui. Os cinco jogos de cada que eu preciso estar fazendo. Então, o de coruja já tá anotado ali em cima, gente. Então, aquela capinha que eu separei agora, eu não anotei. Eu coloquei aqui embaixo. Olha, na produção extra, tá bom? Coloquei duas bolsas pra terminar. Um jogo de cozinha pintada. Uma xuxinha de cabelo. Que é aquela com a linha de polipropileno. Dois jogos de banheiro com laço. Porque eu não sei o nome do jogo de banheiro. Mas eu sei qual é. É um porta-pano de coruja. Uma capa de água. Um tapete aline. E um americano magnífico. Mas só que eu não vou fazer só um americano, né, gente? Eu anotei aqui porque só tem um ali. Mas eu quero fazer pelo menos quatro. Um joguinho. Ou seja, eu vou fazer mais três bases. Pra tá terminando aquele magnífico. Então, a prioridade é esse daqui de cima, gente. Essa produção extra aqui. Esse de tempo, tá? Então, eu já mostrei pra vocês aqui, né? O que era que eu tinha aqui pra terminar. Aí, gente, eu vou colocar aqui na caixa. Olha, só essas coisas que eu anotei no caderno, tá? Esses squares, ó. Essas florzinhas, essas coisas. Não vou colocar aqui na caixa. Porque esse aqui, gente, vai vir pra produção de abril, tá? Porque vai ser uma nova coleção. Vou estar produzindo uma nova coleção pra loja. Então, ela vai vir pra produção de abril. Nessa produção aqui do mês de março, que eu preciso eliminar. Também tem uma nova coleção, tá? É ir lá pra loja. Esse jogo de banheiro aqui. Eu não... Esse jogo de cozinha pintado. Eu não tenho ainda na loja. Porque, assim, gente. Eu... Na outra loja. Eu... Tinha bastante coisa misturada. Bastante coisa de pintura mesmo, que eu fazia. Mas nessa... Eu... Eu gravei o vídeo pra vocês falando, né? Eu foquei nos jogos de banheiro, tapete, essas coisas, tá? Fui focando. E agora que eu vou introduzir as outras técnicas que eu sei fazer. Vou introduzir agora a pintura. Depois eu vou introduzir bordado. Essas coisas. Então, eu vou colocar aqui só as coisas que eu preciso terminar, tá bom? Então, a bolsa. Ó. Aqui, no caso. Essa aqui vai ser coisa nova. Novidade pra loja. Esse... Esse pano de prato vai ser novidade pra loja. Esse jogo de banheiro aqui, que eu vendi muito, gente. Pensa que eu vendi muito esse jogo de banheiro. Na... Quando eu tinha outra loja. Agora vai ser novidade nessa loja também, porque... Não tenho... Não tinha feito dele ainda, tá? Quando eu inaugurei a loja, eu tinha um azul. Só que ele era com um tapete de uma flor só. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui também. Aí vai chegar barroco verde mesclado que eu comprei na Shopee, tá, gente? Pra poder adiantar essas coisas. O que precisa de verde. Aí eu já comprei. Ó. Então, eu vou tentar eliminar o máximo dessa caixa. E vou mostrar pra vocês depois como que ficou, tá? Aí esse preto aqui, gente, eu vou levar pra loja hoje pra adiantar. E esses daqui, ó. Vai ficar aqui pra eu adiantar no final de semana. Tá? A meta vai ser terminar esses daqui primeiro. Vou pegando por partes. Pra poder ir terminando. Então, é isso. A caixa já tá pronta aqui. Esse daqui tá separado pra eu levar pra loja. Pra poder finalizar. E aqui é os squarezinhos. As florzinhas pra próxima produção do mês de abril, tá? E é isso, gente. Essa foi a minha caixa. Tudo que eu tenho aqui pra poder finalizar, tá? E bater a meta desse mês de março. Se Deus quiser. Tá bom? Então, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nem um detalhe dessa produção aqui. Dessa eliminação de peças paradas aqui, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.